Fala pessoal, beleza? Aqui é o Flávio junto com o Gaviel. Fala pessoal! Estamos fazendo uma partida aqui de... Nem de tudo, eu tô aqui. A gente tem uma reguinha aqui, tipo... A gente tem que andar assim... A gente tem que começar a correr. É, tá, 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 tá bom. Ó, eu tinha que ir até um cara com o leite. Não, não, esperando o que... Olha, não, você coloca pra trás, eu coloco pra trás, eu coloco pra trás. Vai, você vai dando um walker assim. E vai... Fica falado, eu tenho que... Agora vai, anda, anda. Tá ouvindo isso? E três, falta a esterra três. O bom é que é... Entendeu a ideia que você tá fazendo? Ou você aponta pra frente, e eu vou dando um rézinho, e você vai indo pra frente, ou apontando com a luz pra frente, entendeu? Ok, eu acho que tem um por aqui. Eu não... Eu lembro que quando eu era um monstro, eu era o... Eu era aqui a minha toca. Vamos correr, vai. Vamos então, vamos então. Só pra... Só pra chegar aqui, olha. Só pra chegar nesse... Espera, espera, espera. Só pra chegar nesse lugar aqui que tem sopa. Ih, tá vendo? Peguei a sopa. Pegou? É porque eu sei. Agora eu tô rássico. Ah, dois, dois, dois. Não, onze. Eu sei de qual... Ah, tem uma sopa aqui, olha. Ai, filho. Corre, mano. Que lerdo. Ih, cara, não vai arragar a música, hein? Ali, ali, ó. Ali. Então. A gente tem que ir da volta. Não. É por aqui, então, ó. É por aqui. Calma, ai, aqui. Olha a sopa. Eu sei de cor as sopas. Então vamos... Então vamos... Peguei sopa. Então vamos separar. Para então, pra ver. Então vamos separar a mão. Uma respiração no céu, hein? Eu também tô ouvindo. Vale? Corre! Onde? O bicho tava avançando a palede. Não vale, macaco? Onde? O macaco tava avançando a palede. Não! Não! Você viu? Ele atravessa a palede. Não, não. Eu acho que ele tá bugadão. Ele não conseguiu matar a gente. Não. Ele desbugou. Agora não conseguiu. Ah, eu tô aí. Vem, vamo, vamo. Vem, vamo. Vem, vamo. Vamo mais ali, Flávio. Ouviu, Flávio? Vamos lá atrás dele? Ali, aqui, ó. Ali, vai, 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 vai. Pega a sopa aí que eu Enxergo aqui. Vem, tá? Tá vendo? Vem, eu tô vendo aí, tá? Oi, macacão. Vai, o cara vai seguir. Volta, volta. Volta, 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 volta. Por aqui, por aqui, por aqui. Não! Morri! Sério? Sério? Ficou fresco. Vem, vem. Calma. Eu tô correndo. Eu tô correndo. Caramba. Olha o labirinto, esse mapa. Vou pegar o seu pão do outro lado. Ele tá me seguindo. Eu não sei de onde ele... Eu não sei de onde ele... Eu acho que ele tá te dando. Oh, falta uma! Que... Que um, o quê? Ah, falta duas, o daidão. Então, como uma... Falta uma, porque aqui... Onde que eu tô indo, tem uma. Ainda bem que eu tô correndo. Para aqui. Opa, eu voltei por um voo. Opa, eu tô te vendo esse sentimento. Tô na sala que ele fica. Sério? Mais ou menos. Agora eu tô. Eu tô aqui andando um pouco. Tô correndo. Tô na sala que ele fica. Onde que eu fui? Ele tá aqui mesmo. Tá parado por quê? Tá parado por quê? Olha que burro esse macaco. Tá parado? Tá, eu tô... Ei, Flávio. Eu acho que ele foi ralado com a mãe dele. Pior. Tem uma roupa debaixo dele. Sério? Nossa, que protetor. Tá vendo aquele pixel? Tá vendo aquele pixelzinho ali embaixo? Não! Não! Olha ali. Olha ali o pixel debaixo, atrás dele. Fala útil, mas rápido, fílula. Falta. Não. Escreve aqui, bem monstro. Escreve aqui, bem monstro. Calma aí. Escreve aqui, por favor. Vem monstro. Vem, mas vai, abre. Vem monstro. Vem monstro. Tá vendo? É, viu? Vem monstro. Vem. Olha que burro. Olha a calinha dele. Caralho dele de horror dele. Agora tá vindo, monstro. Peguei. Vou pegar. Peguei. Você pegou? Sério? Sério. Mas uma raste, tu morreu? Sério? Virei um monstro. Tarde de rir mais, meu... Não, 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 não é livre. Agora o que o mapa, ele não serve 3. Não é que ele sai de cor ali não, tá bom? Tá, calma, eu vou pôr lá o... Calma, eu vou pôr lá o... Marroca, 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 marroca. Aqui, olha. Aqui, olha. Ah, tem uma sobra não. Mas eu sou 3. Ô, ô, ô. Pode. Mapa 3. Pessoal, vou dar um corte aqui pra mim que é uma... E voltamos. Ô, pessoal. Ninguém vai ganhar porque eu vou ficar em cima dessa sopa aqui. Não. Não vale o que eu sou não, hein? Eu peguei outra. Eu vou ficar em cima dessa sopa aqui. Não vale, Cláudio. Não vale. Eu tô avisando, né? Talalala, olha lá, talalala. Eu tô avisando. Se diga, não, não, quando eu for. Eu vou me ver, eu não sei nada, hein? Ah, tá com medo. Isso mesmo. Eu tô me olhando aí. Ei, 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 pode, hein, filho. Não, 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 não. Não. Tá com medo. Eu quero ir de lado. Daí é muito bonitinho. Claro. Ó, não vale pra engraçado o vestido de rameiro. Não dá a rarinha de rameiro. E não tem como? Não tem sim, um dia eu fui e me mostrei para lá e nascei E fiquei lá e morrotei então Como que eu vou achar esse lugar? Ah, já sei onde que tá Onde? Eu sei, eu já decolhei de corte de mapa Eu tô andando Eu já decolhei de corte de mapa Eu não cabo Sai Você tá preso aí, pronto Só ficar de ladinho Passa de ladinho De costas Ele não passa Ele é muito gordo Passou Do que você vai Já decolhei de corte aqui Onde é que você tá? Onde é que eu tô, hein? No começo? Eu já achei o seu Subido Não deu Hein? Olha ali Vem, Flávio Não vale Sumiu Brouxa Você vai ficar aí? Não é Cuida aí Pode vir Vem, Flávio Para, não olha Você viu minha fala ali? Você não viu? Sim, você pode te ver Tudo aí Tudo bem Vem, tá eu Flávio 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 Que susto Você tá na minha frente? Tô Tá? Não Na verdade eu tô assim Eu tô na sua frente Eu tô escrevendo Eu sei Balada Balada Tem minha frente ainda, né? Pode vir, Flávio Eu tô salvo Olha a caninha que eu fiz Olha a caninha que eu fiz Entrou Não, entrou Entrou uns caras aqui Olha a caninha que eu fiz Entrou uns caras aqui Olha a caninha que eu fiz Entrou uns quatro caras aqui Não, lembrou uns três caras Ótimo Tem daí Pode vir, Flávio Fazendo moço Tá bom Ih Oi, bebê Vai, vai, vai Aqui Estou fazendo a parede O que? O que? Ele Ah, você não pode me matar Sai daqui Sai daqui Não, 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 não Ah, você vai te levantar Não, 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 não Não, 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 não O que? Você vai te levantar Esse box, hum? Não, não, não Não, não Aê, trouxe Não, não Pode aqui, Flávio Não é te levantar Na minha cala Não, não Mata Sumiu Sumiu Sumiu, trouxa Sumiu Mas eu matei você Aí dentro do campo Aí dentro do campo Mas é você Não Mas eu matei sim Não, nada a ver Tem? Matou Não Eu matei Matou Nada Não Uh, Cláudio Player Player Venha Player Olha a caninha que eu fiz Porque Olha a caninha que eu fiz Porque eu sou Para, Flávio Não pode Eu não ia ver Tá bom Olha a caninha que eu fiz Olha a caninha que eu fiz Porque eu saí Porque eu saí Porque eu não tava lá O que? Você saiu Eu não saí Nada Não, sim Alô Você vai perder Tô chegando aí Mas eu saí já Eu acho que eu vou Colocar pra mim É assim agora Tá com gelo Tá com gelo Tá com gelo Também tô com gelo Amor Calκι Tá com gelo Ouvir Ouvi Espera ai Deixa eu arrumar minha roupa aqui Sabe aquele cara do jogo Aquele jogo Aquele tipo O tipo Nova 3 Eu vilei ele Eu vilei o carinha do Nova 3 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 Eu voltei Pessoal com essa música Linda Eu vou Terminar o vídeo por aqui Deixa o like favorito e Falau!